O que é o Fénix? Há alguns conceitos que são um pouco abstratos de compreender se não estivermos a falar de um sistema de informação e da arquitetura do Fénix. Primeiro, como o Luiz já introduziu, eu sou o Arturo Ventura, este é o João Carvalho. Tenho ali os nossos e-mails e o nosso Twitter. Não se preocupem em copiar aquilo que está a passar, nós vamos dar os slides e também vamos meter esta ação de formação no YouTube, como já metemos as anteriores, para vocês poderem rever e quando precisarem voltarem ao sítio. E isto já resultou, no caso, nós temos mais duas adições à equipa de bolseiros, que são estes dois rapazes que ali estão. Temos também a Marta, que vai começar a trabalhar connosco numa parte especial do Fénix. E nós no passado já fizemos isto e isto resulta bastante bem, porque permite às pessoas voltarem, quando têm uma dúvida, voltarem ao sítio e rever exatamente aquilo que falámos. Isto vai ser o nosso calendário daquilo que vamos falar. Estão divididos em quatro módulos. Hoje, dia 12, vamos falar do primeiro módulo daquilo que já falei, produção, conceito e arquitetura. A seguir fazemos uma pequena pausa, temos cafés e bolos como o Luiz já falou. E a seguir vamos falar da Fénix Framework e do Ben, que é a nossa Framework Web. E vocês estão aqui neste momento. Isto, com o vosso welcome kit, foi-vos dado, este conjunto de folhas, nós chamamos a isto a Bíblia, a ideia é fazer um compêndio de toda a informação do Fénix. Infelizmente, conforme nós vamos-vos mostrar, ao longo dos tempos o Fénix foi desenvolvido, mas a documentação não foi evoluída da mesma maneira. Nós estamos a tentar inverter isso e o que nós queremos fazer é um compêndio de todos os manuais necessários para trabalhar com o Fénix. A informação que está nesse manual que vos foi dada ainda é relativa à versão 2.0 do Fénix. Infelizmente, a versão 3.0 ainda não está pronta a documentação e vai demorar algum tempo a ser feita. Mas, caso encontrem gralhas que tenham adições ou coisas que queiram contribuir, é um repositório no GitHub que toda a gente pode contribuir. Além disso, toda a gente recebe uma t-shirt. Por isso, no final do Coffee Break, digam-me os vossos tamanhos que é que foi eu na próxima sessão que vos estou a dizer a vossa t-shirt. Já agora, para a próxima sessão, daqui quantas pessoas é que sabem quem é que é Git? E que já trabalharam com Git? Pronto. Para os que não trabalharam, não sabem e não têm eficiência a trabalhar com Git, nós aqui não vos vamos ensinar Git. Há sites na internet, incluindo isto, o GitHub, onde vocês podem aprender Git em cerca de 15 minutos. Façam isto, para vocês terem as noções, porque as noções que nós vamos falar de Git vão ser bastante mais avançadas. Tem a ver com as nossas metodologias de trabalho. Além disso, queria-vos pedir para criar uma conta pública, uma conta de GitHub, e para se habituarem com as chaves de SSH, principalmente os bolseiros, porque vocês vão ter que trabalhar com isto por causa das bases de dados. Pronto. O que é que é o Fênix Edu? O Fênix Edu são várias coisas, mas essencialmente são várias coisas, mas as duas mais importantes são o sistema de gestão académica, que tem a ver com a parte de gestão de alunos, pensem em secretarias, gestão de bolseiros, gestão de funcionários, etc. E o Learning Management System tem a ver com a parte de ensino, a parte das páginas das cadeiras, testes online, etc. É open source, como as que já sabem. Está disponível no GitHub neste momento, é o nosso repositório principal. E é usado em várias instituições, neste momento. Isto são aquilo que eu estava a dizer, separação. Do lado académico, nós temos gestão de alunos, gestão de espaços, infraestrutura de pagamentos, já montada com ligação, no nosso caso português, à CIPES. Temos suporte para adumis, candidaturas de vários tipos. Gestão de currículos, gestão de bolsas. Temos estatísticas internas, quer ao nível do próprio aluno, quer ao nível, por exemplo, do coordenador do curso. No LMS, temos um sistema de CMS, temos páginas para as pessoas, texto online e modelos de comunicação entre o docente e o aluno, qualquer interveniente no processo. O Fenix é aquilo que é hoje derivado da sua história. Para vocês terem o som, em 1996, isto era aquilo que nós tínhamos. Era uma aplicação em COBOL, que estava a correr um VAX VMS. E, se não estou a erro, ainda está a correr. Está no Data Center, para não se desligar. Se desligar, já não volta a ligar. Nós não temos de ir lá a ver algumas informações, porque não está tudo portado. Estamos a fazer isso neste processo. Mas, em 1996, nós estávamos muito atrás. Se vocês pensarem que, em 1996, já havia a Amazon. Nós já estávamos bastante atrás em termos de software. Então, em 2002, começou o projeto Fenix. Nessa altura, o professor António Ridesilva começou este projeto. Ele tornou-se presidente da DSI e decidiu renovar o Parque Informático do Técnico e começou este projeto para reconstruir um sistema de informação académica do zero. E, passado um ano, foi o primeiro release. Fenix, que vocês veem que tem um aspecto um pouco, calhar aqui te disse mal, mas tem um aspecto um pouco antigo plato. Mas, com os anos, as coisas foram evoluindo. E, em 2011, este era o Fenix, que acho que alguns de vocês ainda devem conhecer. Neste período de tempo, desde 2002 a 2011, foram adicionados suporte para tudo. Para terceiro ciclo, para teses, para tudo e mais um par de ótimas. O problema é que nós começámos a identificar que o custo de adicionar novas coisas ao Fenix estava-se a tornar muito alto. Outra coisa engraçada é que o Fenix não arrancava por si só, porque estava numa base de dados associada. Então, desde 2011 até agora, temos de entrar num processo que nós chamamos de modularização, que tem a ver com separar o Fenix em várias partes, que possam ser usadas, quer independentemente, quer que possam ser desenvolvidas isoladamente. Um dos primeiros passos, como nós vamos falar, tem a ver com passar as coisas para o Git, tem a ver com adotarmos outro sistema de compilação com motor de dependências, etc. Mas, em 2013, nós criámos um novo foco do nosso projeto, em termos de divulgação, em termos de criar um projeto para a comunidade e outras escolas possam não só utilizar, não só escolas portuguesas, mas escolas estrangeiras. E adotámos este novo logotipo. O ano passado, em outubro, lançámos a versão 1.0, que foi basicamente o Tega dizer, em termos da versão 1.0. E passado 3 meses, lançámos a 2.0. Esta foi a primeira versão, perdão, quer dizer, foi a segunda, se considerarmos que a primeira foi em 2002. Mas esta foi a primeira versão que o Fenix realmente arrancava. Que a pessoa tinha um procedimento, como vocês podem ver na Bíblia, no capítulo de Getting Started, era um sistema que arrancava e permitia criar cadeiras, cursos, etc., tudo online. Neste momento, nós estamos no processo do Fenix 3, mas nós estamos aqui ainda. Esperamos, dentro de dias, passarmos aquela bolinha para o outro lado. O Fenix 3 vai trazer montes de features novas. Toda a parte infraestrutural de Fenix foi repensada e foi refeita do zero e tem uma performance brutal, melhoramentos de performance incríveis, que foi o João até que fez. Tem suporte para a Bando 3, que é a nossa infraestrutura, que nós vamos falar mais à frente. Mas, essencialmente, o que é, é dar-vos acesso a utilities, que facilitam muito o vosso trabalho no dia-a-dia como gestores de um sistema de informação e é completamente theme-able, ou seja, pode ser adaptado às necessidades de cada uma das instituições, que era uma coisa que não existia antes. Os temas são semelhantes a temas de WordPress ou qualquer coisa do género. Aliás, a pessoa que fez este tema, que se chama Ashes, está ali a irrita. Ok. Isto são as estatísticas de código. Temos... é um projeto de Java, um negro imaginário. Só os queria apontar para este pormenor aqui, se vocês repararem. E, no final, há um decrescimento brutal de classes. Isto tem a ver com este movimento que nós estamos a ter de repensar o Fénix. Estamos a fazer muita limpeza, a tirar muita coisa que já não interessa, a introduzir coisas novas, tecnologias novas, e ali é um exemplo. Outra coisa interessante também tem a ver com este processo de modularização, está a fazer com que, naquilo que antigamente o Fénix era um bolo só, sozinho, neste momento nós estamos a repartir-lo em peças. E isso faz com que também o projeto diminua. Isto é algumas das tecnologias que nós usamos. Em particular, Strut e JTSF são algumas das tecnologias antigas de apresentação que nós tínhamos. Neste momento estamos a portar tudo para Spring e Spring Compatible, embora o BAN suporte qualquer tipo de tecnologia de apresentação. É plug-able. Mas nós estamos a querer ver se nos livramos disto, mas, tendo em conta, o Spawn Código, como eu vos mostrei, é bastante difícil. Usamos Java, JTSPs. Nós normalmente trabalhamos com o Eclipse e temos algumas utilities para o Eclipse, mas também não é nada. Podem trabalhar com qualquer ideia que achem melhor. Utilizamos Git e, em particular, no caso de vocês, ou melhor, no caso de toda a gente que queira contribuir, vão ter que fazer pull-request para nós. Se encontrarem coisas mal livres e tal, façam pull-request, nós aceitamos. Utilizamos containers como o Tomcat e o JETI. Desculpem, o Tomcat e o JETI como containers e o Maven para o sistema de billing e para o sistema de sondependências. As bases dados, originalmente, e até há pouco tempo, estávamos a utilizar uma SKL. Em desenvolvimento, estamos a utilizar uma RDB, que tem performances muito melhores. Se vai entrar em produção ou não, não sabemos, mas é possível que sim. Eles são completamente compatíveis, portanto, podem utilizar o que vocês quiserem. Agora, quero-vos falar um pouco acerca dos conceitos do Fenix. Porque falar de uma faculdade é uma coisa um bocado confusa, se não se souber realmente o que é que estamos a falar. Vou-vos dar, por exemplo, o que é que é um curso. Vocês todos, se eu vos pergunto, desculpem, o que é que é uma cadeira? Se eu vos pergunto, o que é que é uma cadeira? Toda a gente diz que sabe, mas ninguém sabe realmente o que é. Por exemplo, expor por hipótese que vocês têm cálculos e estão a implementar o Fenix, ou estão a implementar um sistema de informação semelhante ao Fenix para a vossa faculdade. Certo? Como é que vocês fazem para associar, para montar aqui, um professor, um aluno e um curso? A vossa reação, ao menos, seria fazer isto. Cadeira. Tem um aluno, tem um professor e tem um curso. Qual é que é o problema? Bem, vocês têm sim isto em produção, tudo funcionava bem, o professor dava aulas, o professor dava aulas, até que havia um aluno que chumbava. O que é que acontecia? Oi? O problema é que o aluno não consegue repetir a cadeira. Porquê? Porque se eu voltar a criar outra cadeira de cálculo, não existe referência em nenhuma temporal. Então vocês precisam dizer que a cadeira de cálculo é relativa ao período em que eu estou a dá-la. Ou seja, vocês precisam daquilo que nós chamamos de o período de execução, o Execution Period. E, na realidade, esta cadeira que eu estou a falar, trata-se daquilo que nós chamamos de doente, o Execution Course, que é a execução neste período, no primeiro semestre de 2014. Que é diferente da do primeiro semestre de 2014. E eu posso estar em escritagem de hoje. Aqui surge outro problema. Que é, nós estamos num curso, o curso muda. O que é que acontece? A cadeira muda de semestre. Isto já não serve. É preciso mais um nível de direcção. Neste caso, nós temos este conceito, que são cadeiras curriculares. A cadeira curricular, pensem que quando vocês se inscrevem a um curso, ou vocês são inscritos num conjunto de cadeiras que estão associadas a uma certa reformulação desse curso. Certo? Então, este Curricular Course representa isso. É uma meta-representação que diz que, naquele plano colar, na revisão de 2006, a cadeira estava no segundo semestre ou no primeiro semestre, e esta é a instanciação dessa classe. Ou seja, esta é a execução, aquela é a Curricular. Mas, continua a haver um problema, que é, com este modelo, eu consigo andar sempre para trás. Ou seja, se eu, por exemplo, como aluno, quero ir ver a página da cadeira e quiser ver todos os exames que já aconteceram, eu consigo fazer isso. Porquê? Vou ver a parte curricular. A parte curricular diz-me todas as execuções. Qual é que é o problema? É que, se houver uma reformulação, eu não consigo saltar entre reformulações. Tenho um intervalo. Então, o Fénix Edu tem outro conceito, que é a cadeira de competência. A cadeira de competência representa os objetivos. Quais são as competências que é suposto ser adquiridas por aquela cadeira. E essas competências são ligadas ou arranjadas em planos curriculares, que são executadas todos os semestres, ou todos os períodos, conforme que é. Portanto, estão a ver que uma coisa que parecia relativamente simples, torna-se bastante complexa rapidamente. E um curso não é só uma coisa. Não é só uma entidade. Mas uma cadeira de competência, é que tem os créditos da cadeira, ou é a execução? Tenho de ver ao manual, mas eu acho que é curricular. Ela pode variar conforme as revisões. Então, mas as revisões dos planos são feitas como? São criando várias instâncias de curricular. São criando novos planos curriculares. São várias instâncias da curricular course, então. Exatamente. Exatamente. Eu não percebo o que é que serve a competência. Eu estava a perceber tudo até à competência. A competência é só para garantir que eu consiga saltar, que eu consiga ter uma associação entre as curriculares desta revisão e os curriculares da revisão anterior. Ok. Só para estabelecer uma ligação entre o passado. Exatamente. Porquê? Porque elas, conceptualmente, são mais ou menos a mesma coisa. Cálculos não mudam. Elas podem mudar de sítio, podem arranjar os créditos, mas, conceptualmente, as competências que aquela cadeira dá, não mudam. Isso é por causa de estabelecer equivalências entre aspas, para o passado. Sim, pode ser visto nesta forma. Dá muito jeito para isso, não é? Também pode servir para isso. Mas, conceptualmente, a competência, o que é que aquilo dá? Eu, se fizer esta cadeira, o que é que eu ganho? Ganho conhecimentos. Tanto bem que os objetivos da cadeira são definidos neste nível. E os nomes podem ser diferentes? Entre hierarquia? Sim. Não. Não é mesmo a cadeira? Sim, o que eu quero dizer é que, às vezes, podia ser, digamos, competência, cálculo, e há um ano em que a cadeira tem que se chamar cálculo 1, e, se calhar, no outro ano a seguir, se chama-se cálculo para... Não. É isso. A competência, elas parecem que são a mesma coisa, mas não só, porque tem a ver conforme, quando eu digo que fiz o curso de Engenharia Informática, é suposto eu ter feito um cálculo. Sabes que eu sei que eu fiz um cálculo. Depois, consoante a especificidade que eu quero, eu posso dizer, eu fiz cálculo, mas tem a ver com esta revisão curricular, tem a ver com a revisão 2016. Não vou perceber porque é que a Competence Course não está ligada a... Ou seja, quando eu quero mudar as Competence Course, qual é... Porque é que... Quando é que há necessidade de mudar as Competence Course, ou se há necessidade de aparecer novas ou apagá-las? Eu percebo a natureza da criação das Currícula Course. Sim. É, para mim é transparente. Agora, a criação das Competências associada a um Departamento, estamos a falar de um Departamento de Professores, não é? Sim. Departamento que dão cadeiras daquela área científica, ou matemática, ou tecnologia, pronto. Há aqui, aliás, há aqui outra arquitetura por trás, não está a aparecer isto, não é assim tão simples quanto... É uma simplificação. Sim, mas eu entendo por Departamento, estou a falar de um Departamento de Professores, não é? É isso, não é? Sim. Ou de uma área científica, em específico. Um Departamento tem áreas científicas e as Competence Course estão associadas áreas científicas. Pronto, tudo bem, mas, independentemente disso, essa Competence Course, porquê que está associada ao Departamento? Porque ela pode ser oferecida há mais de uma... há mais de um curso. Há Departamentos, por exemplo, o Departamento de Engenharia Química dá o curso de Engenharia Química e o curso de Química. Sim, sim. E a Competência pode ser dada ou ao curso de Engenharia Química ou ao curso de Química. Então, as pessoas que fazem esses cursos têm que ter a Competência de Saber Cabos. É que, para mim, o que falta aí é o curso, mas que deve ser o Currícula Plano, não é? E, ao cabo, o curso por si... Não, o curso é o Degree. Ah, é que o Degree estava a pensar que era o Grau. Não, 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 não. Isso. Este Degree aqui também tem uns problemas de encontro que foram feitos há 10 anos. Mas, não. O Degree é o curso. Ah, é o curso por si. É o curso por si. Ah, ok. E depois o próprio Degree, embora não vá falar disto aqui, o próprio Degree tem execuções. Porquê? Porque o curso muda, por exemplo. Sim, sim. Há uma mudança de... O próprio curso pode mudar de nome. Sim, sim. E, então, o próprio curso tem execuções ao longo do tempo. E vão ser essas execuções que estão ligadas aos planos curriculares, os planos curriculares pessoais. Há alguma coisa ali no bem que não está, não é? Exatamente. Eu estou aqui a fazer simplificações aqui para se perceber que uma pessoa, quando vai olhar, que é o que eu vou mostrar mais à frente, uma pessoa, quando olha para o domínio do Fénix, sente-se um bocado, epá, estes tipos andaram para aqui a fazer coisas que não lembram o menino Jesus. A questão é que, para poder representar certos tipos de problemas, eu necessito destas abstrações, porque senão eu não consigo representar mudança de curso. Porque o problema é, eu posso ter um sistema que não tem, por exemplo, esta parte, mas depois fico com inconsistência dentro do sistema. Eu não consigo navegar, em termos de LMS, eu não consigo navegar para trás. Há alguma descontinuidade. Então, a ideia é criar abstrações que consigam representar isso tudo. Mas, mais uma vez, é um modelo simplificado e faltam aqui coisas. Mas, pronto, desculpa, o fator temporal está aqui ligado a que conceito? Ou competence? Ou o semestre? Não, o ano é tipo. Há outra, há os execution periods. E os execution periods são criatórios, estou atraso no arvo, e tem execution years. Ah, ok. E execution, essencialmente são periods, são ambos periods, mas depois um é years, ou são semesters, pronto. Há uma hierarquia temporal para mim dizer que ontem era o semestre. E o período está ligado ao currículo, é isso? Não, está ligado à execução. Ah, ok, tenho a ver mais. Ok. Mais alguém tem dúvidas? A sério? É que demorou um bocado de tempo até eu perceber isto, portanto, se vocês não têm dúvidas... Pronto, isto era aquilo que eu estava a dizer. Ah, vamos pôr por hipótese que vocês têm um docente, que é uma coisa que acontece aqui no técnico, e nos acontece, que necessita de dar mais... um docente dá aulas a mais concurso. Um exemplo de cálculos é o mais óbvio, que é os docentes de matemática, em vez de darem aulas hoje de informática, outras aulas hoje de engenharia civil, tem uma aula que dá para toda a gente. Como é que isto é feito? Infelizmente, esta arquitetura já serve. O que acontece é, aqui abaixo, ao nível das execuções, as execuções representam uma associação entre alunos e docentes, mas a própria Execution Course não diz nada acerca da cadeira. Então, eu posso ligar isso ao outro curso, ao outro departamento, e o que acontece é que tenho uma cadeira, um professor e alunos de várias cadeiras. Isto parece um bocado complicado, não parece? Digam que sim. É mais complicado do que parece. Sim, é mais complicado do que o que parece. Pronto, mas agora vamos olhar para o estudante. Espão, por hipótese, o estudante tem um curso. Certo? Está bom, vamos fazer o bom sistema, o estudante tem um curso. O que é que acontece se o estudante quer me dar de curso? Nós perdemos a informação que não teve no outro curso. Não temos um Deus de equivalência, não temos nada. Então, o que é que temos que fazer? Temos que ter aqui qualquer coisa que diz. Há um curso, que é as minhas representações de curso, e eu estou inscrito num curso. Como estava a explicar ao Rui, aquilo não são cursos. Na realidade, são inscrições de cursos, porque é preciso ter mesmo o nível de direção pequeno do outro lado. Mas, tenho aquela noção de enrollment, que é a inscrição, que é a ação. Porque tem fatores temporais, dizem, inscrevendo nesta data, que depois está assiado às próprias corpinhas, etc, etc. Mas, isto, tem um problema que é, quantos semestres é que o aluno fez? Não sabemos. Temos de ter outra ligação. Para onde? Para aqui. Temos um registrejo. Na realidade, aquela ligação que ali antes estava, de cálculo, da execução de cálculo, para o aluno, falta ali qualquer coisa no meio, que é a registrejo. Quando vocês estão inscrevendo em cadeiras, no Fénix, na altura das inscrições, vocês estão a criar daquelas coisões milhares. Que é a ligação do aluno a uma cadeira. Que está associada ao próprio período temporal, como estava a cadeira. Há bocado tínhamos o professor ligado à cadeira, mas, na realidade, não pode ser assim. Porquê? Porque um professor pode ter responsabilidades diferentes e mais que um professor. ou seja, eu posso ser em dois docentes a dar a cadeira, um dá três horas e outro dá seis horas. O que acontece? Mais uma vez, nós precisamos ter um objeto que representa esta indirecção. Que tem o nome de professorships. Este objeto, na realidade, representa mais ou menos as horas que o professor dá e liga o docente à cadeira, mas também tem um problema, que é que eu tenho assistentes. O que acontece se eu tiver assistentes? Não dá, porque um assistente não é um professor. Então, a primeira reação que uma pessoa tem é, chego ali e digo, Ah, vou ligar isto ao docente, ao docente ou ao estudante. E agora vocês entram num problema filosófico, que é quem é que sou eu? Porque não tenho nenhuma representação da pessoa. Então, o que é que vocês fazem? Bem, se eu preciso suportar que as pessoas podem ser docentes, há pessoas que são docentes e há pessoas que são alunos, então, vou inverter isto tudo e dizer, tenho uma pessoa, a pessoa tem objetos que representam as minhas taxas, por exemplo, o professor aqui representa as obrigações contratuais dele com a instituição, este objeto de professores que continuam a representar as obrigações que ele tem perante as cadeiras, ou seja, é as coisas que eu tenho que fazer em termos de execution course, e o estudante é quando a pessoa é estudante e cada um pode ter várias peças destas. Eu, por exemplo, tive alturas em que fui estudante e tive professores. Mas não tive, nunca fui professor. Mas isto agora resolve-se, por acaso, o problema que é? Se eu precisar de ser empregado, porque no técnico, em particular, mas acredito que noutros institutos isso também aconteça, há fluidez entre uma pessoa ser aluno, passa a professor, ou é empregado, vai tirar um curso, vai tirar um curso, passa a ser empregado, etc. Então, isto resolve facilmente, que é, ligando ali, mais um objeto representa o empregado. Mas, na realidade, a pessoa representa as minhas informações pessoais, a minha data de nascimento, o nome, a minha freguesia, e eu preciso de um utilizador, porque não tenho uma linha ainda, no meu sistema. Então, temos de ter isto ligado a um utilizador, que é este utilizador que está no BEM, que é aquele conjunto de Facilatis que é dado. O que é que eu tive aqui nesta lenga toda? Porque isto é bastante complexo. Isto é muito complexo. Isto que vocês estão aqui a ver, é o domínio inteiro do Fénix, para conseguir representar com fiabilidade a informação de todo o Fénix. Há coisas, por exemplo, eu posso dizer que as coisas que estão aqui a ver têm a ver com maturamentos, as coisas adormentais são pagamentos, etc. E aquele objeto que nós estávamos a falar, que é a pessoa que representa, que é um dos conceitos mais fortes dentro do Fénix, é aquela rola azul que ali está. Certo? E agora vou-vos passar à parte da arquitetura. O João, em particular, vai entrar em mais detalhe acerca das questões de domínio, mas é para vocês só vos explicar que isto é confuso, os conceitos são complicados, mas já vocês já perceberam alguns dos conceitos que eu não percebi assim que entrei para cá. Está bem? Pronto, agora, eles vão. A ver eles vão falar. Alguém ficou com alguma dúvida a esta parte? Já sabe. Pronto. Para vos falar da arquitetura atual do Fénix, temos que voltar um bocadinho atrás no tempo. Em particular, há 12 anos atrás, daquela versão inicial. Há 12 anos atrás, a arquitetura do Fénix era qualquer coisa como isto. Estávamos em 2002, o conjunto de tecnologias disponíveis não tinha nada a ver com o que é possível hoje em dia. Tínhamos a base de dados lá em baixo. Imediatamente, por cima da base de dados, usávamos uma framework da Apache chamada OJB, que fazia todo o mapeamento entre a base de dados e os objetos de domínio. Por cima, tínhamos uma camada aplicacional onde estava implementada toda a lógica de negócio e onde era feita toda a interação com a base de dados. Ou seja, sempre que queriam mexer em algum objeto de domínio, teriam que passar por aquela camada de aplicação. Nunca poderiam passar dali. E, por cima, tinham a camada de apresentação baseada no Struts 1, de há 12 anos atrás, que, entretanto, já foi, inclusive, descontinuado. E era um pouco caótico. Porque, para mostrarem ao utilizador um pedaço de informação que estava no domínio, tinham que passar por vários níveis de indireção. Imaginem, por exemplo, que, dado um utilizador, querem mostrar-lhe o nome dele. Teriam que ir à camada de aplicação e invocar um serviço para dizer dá-me o nome do utilizador. E isso teria que ser passado num daqueles DTOs. E se, por sua vez, tinha que criar um outro pocho, um objeto simples, que, no fundo, representava o objeto de domínio, que iria à base de dados realmente ler o nome da pessoa e isto tornava-se bastante caótico. desenvolver cada nova funcionalidade requeria apenas todos estes simples passos que eu, por questões de brevidade, não vou enumerar. Mas que todos percebem, ou até algum ponto já devem ter experienciado como é que é usado mas destas tecnologias um pouco mais antigas. Para resolver este problema e de acordo com o que foi dito o professor Rito na altura, foi desenvolvida uma framework in-house chamada Phoenix Framework que trata de toda a indireção e de toda a fazer toda a magia entre a base de dados e os objetos de domínio. Ou seja, os objetos de domínio que nós definimos na camada de domínio já passam a poder ser utilizados diretamente tanto na camada de aplicação se quisermos continuar a mantê-la como diretamente na camada de apresentação. Ou seja, neste cenário se queremos ir mostrar o nome da pessoa temos simplesmente que ir buscar o objeto que representa a pessoa e na camada de apresentação podemos diretamente pedir o nome para ser mostrado numa página ou seja, como for. esta arquitetura permitiu que a aplicação crescesse bastante mais rápido e como vocês já viram no gráfico ali atrás chegou um ponto onde o ritmo de aceleração do crescimento foi bastante elevado. Neste modelo da Phoenix Framework todos os conceitos são todos os objetos são mapeados como estariam à espera tem um objeto que representa o utilizador tem um objeto que representa a pessoa tem um conjunto de ligações entre eles e como vocês viram isto que inicialmente era relativamente simples rapidamente cresceu com um diagrama semelhante ao que o Arthur mostrou há pouco. Ter toda esta arquitetura monolítica que até em 2011 ainda era assim desde aí é que realmente começámos a reformular toda a parte interna tínhamos grandes problemas tínhamos tempos de compilação enormes numa máquina de desenvolvimento normalíssima não era estranho estarmos a demorar 15 minutos cada vez que queríamos compilar o Phoenix tínhamos grandes requisitos de memória mesmo para a altura e mesmo demorando esse tempo todo aquilo que consumia quantidades de memória relativamente absurdas e era complexo de expandir a aplicação o que é que isto significa se dava aquela instalação aquele conjunto de funcionalidades que nós chamamos Phoenix se outra instituição ou outra pessoa seja o que for quisesse fazer a sua própria versão teria que fazer um fork e garantir que esse fork estava constantemente atualizado com as versões do upstream o que tornava bastante complexo adicionar novas funcionalidades e fazer toda esta manutenção havia também um grave problema é que como estava tudo dentro do mesmo bolo como estava tudo ligado a tudo não havia muito bem o conceito de encapsulamento havia inicialmente aquela camada de serviços que nós entretanto temos tentado dissolvê-la mas nada impedia um programador de chegar ali aquela relação aquela relação que por acaso está ali dá-me jeito vou usá-la e isto rapidamente rapidamente fez com que vários conceitos fossem abusados o que causou com que por exemplo a pessoa tivesse aquela quantidade enorme de relações quando na realidade muitas delas nem sequer são necessárias e é também torna-se também simples de quebrar constrangentes de domínio como não conseguimos especificar qual é que é a API pública ou de um determinado objeto ou de um determinado serviço torna-se fácil de irmos invocar diretamente uma API privada o que pode causar quebras na consistência do domínio portanto em 2011 começámos a partir para um cenário de modularização que isto aqui já está assim mais próximo da arquitetura atual que seguiu basicamente a abordagem de dividir para conquistar na primeira versão modularizada a primeira coisa que tivemos que fazer foi pegar na Phoenix Framework e torná-la capaz de compreender o conceito de modularização porque ela própria na altura ela ao princípio estava inclusivamente dentro do Phoenix era mais uma coisa que fazia parte desse bolo portanto começámos a pegarmos na Phoenix Framework e tornámos-la ciente da existência de modularização e numa primeira fase a arquitetura era qualquer coisa deste género tínhamos a Phoenix Framework lá por baixo que ela tratava de forma transparente garantia que o domínio estava todo junto e tínhamos um conjunto de módulos cada um deles com o seu próprio domínio com a sua própria camada de apresentação e com a sua própria camada de serviços sendo que as camadas de serviços são cada vez menos desejáveis neste tipo de cenários a arquitetura hoje em dia já é um pouquinho mais eficiente e já é um pouquinho mais avançada aquela inicial simplesmente começou a partir coisas mas elas eram todas um pouco transversais tínhamos grandes grafos de pendências elas dependiam todas muito umas das outras e a arquitetura atual parece qualquer coisa como isto por baixo temos ainda a Phoenix Framework que conhece todos os módulos que estão instalados e sabe da existência deles imediatamente por cima temos uma framework que também é ouvida em house chamada BAN Framework que nós chamamos a nossa infraestrutura para a web no fundo é um toolkit com uma série uma série de ferramentas que dão jeito para trabalhar com a Phoenix Framework por cima da web isto dá-nos conceitos como por exemplo utilizadores autenticação dá-nos mecanismos de autenticação calmo mecanismos de autenticação por cache dá-nos mecanismos para gerir a validade do login dos utilizadores podemos dizer este utilizador só pode fazer login até dia x isto é tratado pelo BAN lá em baixo e dá-nos também uma coisa bastante importante que é o conceito de grupos precedentes que é usado por todo o sistema para definir uma série de coisas controle de acesso a fecheiros controle de acesso a funcionalidades e é uma coisa bastante útil e que no Phoenix antigo estava um bocadinho misturada com o próprio domínio e tornava-se um pouco caótico isto que eu vos disse agora faz parte do que nós chamamos o Benocord para além disso o Benocord dá-nos ainda toda a configuração já necessária portanto não temos que nos preocupar com isto para podermos facilmente criar o Web Services REST que podem ser usados tanto para aplicações externas como para o desenvolvimento de aplicações client-side que interagem diretamente com o Endpunch REST todos os interfaces que estão no Beno que são interfaces gestão operam diretamente sobre isto não depende de uma tecnologia de apresentação concreta temos também um outro módulo dentro da BenFramework chamado o BenWay-O que no fundo é um sistema para gestão de fecheiros transacional para garantir que por exemplo dentro da Phoenix Framework uma transação pode reiniciar conflitos ou falha de interação com o sistema externo o BenWay-O dá-nos todo um sistema para termos fecheiros guardados num fast-system persistente mas que são aware da transacionalidade se houver um restart não vamos estar a reescrever o mesmo fecheiro constantemente e garantimos também que o acesso ao fecheiro não é feito de forma concorrente e possa trazer problemas a reescrever temos também um outro módulo chamado Scheduler que é que ele depois vai explicar esta parte com um bocadinho mais de detalhe que no fundo é um módulo para gestão tarefas coisas que têm que executar de hora a hora como por exemplo o envio de e-mails aliás esse é minuto a minuto mas o envio de e-mails tarefas de reporting e esse tipo de coisas e temos também o portal vamos falar com mais detalhe no próximo dia porque isto é uma peça-chave do Beno que é o que nos permite fazer toda a abstração de tecnologias de apresentação é o que nos permite pegar num interface feito em strut num interface feito em jsp num interface feito em spring e garantir que eles aparecem todos no menu de forma consistente e sem termos que estar a replicar uma quantidade brutal de código mas depois na próxima sessão falamos dessa parte um bocadinho mais em detalhe por cima da Beno Framework temos pequenas camadas pequenas camadas de integração porque os módulos a vermelho que ali estão são coisas bastante pequenas temos por exemplo o Bankai que é uma pequena pequena camada de integração entre um conjunto de tecnologias javascript em particular o Backbone o Marionette o Mustache e um conjunto de outras coisas temos temos uma pequeníssima camada de integração para Angular que na prática aquilo não faz nada interage diretamente com os endpoints rest temos também o Beno Spring que é no fundo uma extensão para o Spring que vocês todos conhecem para permitir que os controladores de Spring declarem aqueles items no menu depois no próximo dia falamos com mais detalhe dessa parte e temos os renders que é uma das coisas que já foi desenvolvida há mais tempo que é um toolkit para para a apresentação de dados em tabelas para a criação de formas e por aí diante que está por suavês também integrado com o Beno Portal estes renders estão construídos em cima do Strut portanto nós aproveitamos este módulo como sendo a framework dos renders e a integração entre o Strut e o Beno por cima de toda esta infraestrutura temos então o core do Fenix Edu que neste momento está ainda um pouco monolítico mas na versão 3 já vai estar bastante mais partido em particular o que é hoje em dia o Fenix Edu Core na versão 3 será partido em 4 4 módulos módulos que estão de espaços o módulo o core sem estas funcionalidades um módulo para gestão de cartões um módulo para gestão de utilizadores de estacionamento e por aí diante ainda por cima disso temos interno ao ISD mas que também está disponível se quiserem ir ver temos um módulo que nós chamamos Fenix ISD que são no fundo um conjunto de especificidades do Fenix para a realidade do técnico e com isto juntando isto tudo conseguimos construir o bolo final que terá tudo terá tudo o que é necessário sem termos que andar a fazer a coisa toda de uma vez mas para as próximas versões intencionamos partir aquele core para se tornar cada vez mais pequeno para ser cada vez mais seccionado para que outras instituições possam facilmente escolher eu quero esta funcionalidade quero esta quero esta esta não quero para que seja bastante mais simples fazer este tipo de seleção e para acelerar também o processo de desenvolvimento como é que o domínio em si é modularizado como é que nós dizemos que como é que nós dizemos que domínio é que faz parte de cada módulo cada módulo pode definir o seu fragmento de domínio na sessão a seguir ao Coffee Break vamos explicar como é que como é que funciona toda esta parte de domínio como é que funciona a FANIT framework e vamos ver com um bocadinho mais de detalhe o que é que isto significa em concreto a apresentação tal como eu vos disse há pouco isto é tudo feito pelo Beno Portal cada módulo pode definir o seu conjunto de funcionalidades o Beno Portal por sua vez consegue fazer auto discovery e a partir do conjunto de módulos que estão instalados descobrir o que é que pode apresentar no menu o que é que está disponível para os utilizadores cada módulo tem os seus interfaces ou se seguirem a abordagem que nós seguimos na Beno Framework lá mais abaixo cada módulo na realidade são dois módulos um com o domínio e com lógica outro com só com a parte de interface nós neste momento fazemos isso apenas no core por se tratar de uma coisa bastante transversal mas fazer essa separação pode nem sempre ser uma coisa trivial e o Beno Portal vamos falar disso mais na próxima sessão e como é que isto se junta tudo como é que nós na realidade pegamos em todas aquelas peças para criar a instalação final bem felizmente conseguimos fazer isto apenas com o Maven conseguimos apenas com o modelo de compilação base do Maven e um pouquinho de ajuda para o Maven conhecer a Phoenix Framework conseguimos facilmente juntar estas peças todas uma instalação não passa simplesmente de um projeto Maven que depende de vários daqueles módulos de várias daquelas caixas pronto tem configuração a configuração de saia da aplicação como os dados da base de dados o endereço da instituição e por aí diante mas a instalação não passa simplesmente de um módulo do Maven que depende de tudo que é necessário isto é só para dar um pequeno exemplo isto é árvore dependências de um dos módulos do Beno eu sei que isto aqui parece um pouquinho caótico mas é porque muitas delas também estão replicadas mas na prática o que vocês vão fazer é pegar um dado um módulo vão lhe adicionar um conjunto de dependências que vai trazer tudo o que lá está para baixo e ficam com todas essas funcionalidades automaticamente disponíveis sem terem que escrever mais código só para isso como é que organizamos isto tudo isto aqui é uma parte um pouquinho mais prática a chave aqui é utilizar um bom sistema de versionamento se não tivermos um bom sistema de versionamento toda esta gestão torna-se caótica que como vocês viram ali um dos módulos mais cortes tem um conjunto de dependências enorme se não tivéssemos um conjunto de regras claros para definir o versionamento não seria possível algerir isto portanto nós usamos um mecanismo bastante standard chamado semantic versioning que é constituído basicamente por três números o major que só muda quando a API de um módulo muda como por exemplo na versão 3.0 do Phoenix que vamos lançar agora que vamos quebrar APIs particularmente porque vamos extrair coisas de lá e porque foram feitas outras limpezas temos também as versões minor que é quando estamos a adicionar a API a um determinado módulo a API pública atenção não a parte da implementação privada mas que fazer upgrade para estas versões tipicamente é um processo simples não tem qualquer quebra os vossos módulos não serão quebrados ao fazer upgrade para esta versão e depois por fim tem a versão revision que é dedicada apenas a pequenos bug fixes e pequenas correções coisas que não envolvam mexer na API pública do módulo atenção que quando eu digo aqui API pública cada módulo tem que definir muito bem o que é que entende como sendo a API pública tem que dizer explicitamente eu exporto este conjunto de classes por exemplo o Phoenix é do core vai exportar todo aquele domínio que vocês viram ali para gerar todo este modelo relativo a cadeiras e a cursos e afins enquanto tem também a API interna toda a parte de implementação que essa aí não deverá ser utilizada por módulos externos quem desenvolve os módulos também deve fazer algum esforço para que isso fique mesmo escondido para que não seja mesmo possível todas estas regras aqui aplicam-se única e exclusivamente a API pública portanto se vocês no vosso módulo usam a API privada de outro modo aí compro a vossa conta e nem todos estes mecanismos vos a falar questões? muito rápido acerto mas pronto vou passar ao confirmar já podemos falar um bocadinho acerca disto mas como vocês devem ter visto isto não é particularmente fácil porque nós estamos a falar de muitas peças que têm de funcionar em conjunto por isto a funcionar e a separação que aqui o João teve a falar da modularização tem a ver particularmente com a nossa necessidade de evoluir as coisas de forma independente porque senão as pessoas abusam das coisas que têm mas pronto vamos beber um cafezinho e depois voltamos à parte 2 da apresentação para uma